As cobras pitons estão entre as maiores espécies do mundo. Elas são grandes predadoras que se alimentam de grandes presas. Com corpos musculosos, elas são capazes de matar grandes animais, se enrolando em seu corpo e sufocam a vítima. Elas estão no topo da cadeia alimentar, porém muitos animais veem essas poderosas predadoras como uma fonte de carne e comem esses animais. Os leopardos são predadores fantásticos. Esses felinos têm uma grande capacidade para matar grandes animais. Eles andam por grandes territórios em busca de presas e nessas caminhadas podem encontrar outros predadores. Geralmente seus principais rivais são os leões e hienas, que adoram roubar suas presas. Eles também podem encontrar outros, como as pitons. Assim como o encontro que você vai ver a seguir. Uma piton tentou a sorte ao atacar um leopardo na reserva do Triângulo em Massa-aimara, no Quênia. No entanto, ela acabou tendo um triste fim ao atacar esse predador. Um grupo de turistas e o fotógrafo canadense presenciaram a surpreendente luta dos animais, que rendeu fotos raras. Os turistas acharam que o leopardo seria devorado, mas o felino lutou e conseguiu arranhar, depois morder a cabeça da cobra. Provavelmente, foi o mais próximo da morte que o leopardo chegou. Mas com sua incrível agilidade, o leopardo se saiu vencedor e vai devorar a cobra.